Jogando com o Mendigo Não tem muita, né? Eu não gosto de... Zeladão que canga jogando, né? Não tem muita não, mas eles fazem você jogar um bocado E a gente vai... A gente... Deixa eu dar um resumo do que aconteceu na outra fase O seguinte, a gente... O Fernanda... Porque a outra fase era essa A gente entrou aqui, pegou umas coisas bem rápido E saiu, pegou a poção com a Tiny, né? Pra poder ficar... Pequena, pra poder passar de umas partes A fase é agora de verdade Começa agora, começa a secar a fase é agora Porra lá O moleque tá com aquela mira impecável ainda Mas é, o... Desde que o cara não saiba ensinar mais Desde que o cara mostre Eu digo que vocês conseguem entender Vocês são mais inteligentes do que eu, né? O cara mostra... O cara mostra pegar as moedas Onde pega, como pega Também na banana O cara não diz Eu venho bem aqui Eu abro isso ali com o Didi Usando a metalhadora E eu pego a banana O cara mostra E fala besteira no lugar de ensinar Desculpem, cavalheiros Começar pedindo desculpem E terminar também A moleque A moleque lupa linda Dessa mira linda Os caras vão achar que é fácil isso aí Vamos aqui, mais dois bônus Bora no bônus rapidão Seca a fase mesmo Barulho é nó, tem aqui de trás Ei, pode gastar bala Não, não tem bala no começo E é onde precisa mais, hein? Atira na cega Ver se acerta o miserável desse enemy do Ui Bem-vindo à fase de bônus Splish, splash, salvage O nome do bônus é interessante É nadar e pegar moeda Tem 10 moedas pra pegar Pelo menos traduzir o texto Tem mais o cara pra repular o texto também Mas aí Eu pego 10 moedas Pra poder acabar com o bônus Eu não sei mais nem nadar, caceta, vai O cara deu a volta todinha Ah, animal O Donkey Kong é o jogo pra mim Que eu sou um macaco também Oh, comédia Comédia pra trás tem que dar a volta agora Dá a happy, oh Aquela inimiga é o Shuri Não tem o Shuri do Do Donkey Kong Country 2 Aquelas estrelinhas lá Falta só uma, pera aí Se ele tocar em linha o bônus acaba Nunca Nunca deixei Posso saber Mais uma A gente vai deixar bem seca mesmo Essas primeiras fases Porque, né Lá pra frente Quando tiver mais difícil O bônus tiver mais difícil Tiver mais complicado Mais demorado E tem um diabo de uma fase d'água aqui Que odeia aquela bicha A gente só entra lá Pegar a banana E vai se embora Sem fazer muita coisa Porque quanto mais tempo Você passa lá Mais desgraçado da cabeça Você fica Isso aqui é para o Lenk Simbora Outra coisa desse mod Você pode trocar o macaco No bônus, né Mas Não é errado Mas se quiser pode Isso aqui é É um labirinto E tem uma das minhas músicas prediletas Que não vai tocar A música só funciona Na base do reclamação Você reclamou Ela começa a tocar Tá um pouco atrasada Sim, mas ó Dá para trocar o macaco No bônus, né Não vai dar para pegar A banana de premiação Não, mas que beba Não é macaco É Kong Tome Parece que eu vou aprender um dia Vamos lá Não, então não show Eu só entro nesse check aí Depois que tiver Realmente tiver pegado Tudo da fase Bora lá E não, vai demorar Essa primeira fase aqui Não é tão grande não Nossa, começa a ficar complicado A partir da outra Já da segunda Já a primeira Não, mas a segunda Vamos lá Para onde tem coça Bem ali A gente vai atrás da porção Justamente para isso Aqui em cima também Bora por ordem Como comprar a porção Do DK lá Aquela porção de barril De poder se atirar em barril Já dá para vir para cá O som O som está atrasado Mas pode tirar um cochilo E o jogo fica atrasado Eu estou mais Estou mais sagaz E o jogo está devagar Mas a porção Servia para isso aí Tem que lançar aí Para cima E se explodir em barril Você já poderia Já prender aquele barril Que tem o lance Do Bid, né Olá Rapidão Olhar de tigre Opa Olha lá Isso aí foi uma moeda Quando você completa 75 Bananas, né Você pega a moeda Ah, quase Foi quase, hein Quase que se a gente Se esborracha no chão Ah, droga Tem que voltar agora Para pegar aquelas bananas Ou não Até 75 Está valendo, né Se você quiser pegar tudo Realmente O mínimo é 75 Deixou 5 para trás Eu não vou lembrar Dessa banana E se a gente Não for zerar 100% Agora Cara, mistério Deixa para trás Para trás E eu me lembro Nos comentários Chega aí Macaco Faltou uma banana Mas não O realmente necessário São só 75 Da medalha, né Para não perder nosso tempo 75 está valendo Da hora Para cá Não podia fazer nada Antes com a Tiny Porque não tinha poção Agora tem Vamos dar uma zoleada Para cá É um desses caras Cara, é splatter Mas o que foi isso? Eu gravando meu negócio aqui Droga, o negócio do YouTube Está ativado Um bot acabou De se inscrever Para molhar meu rolé Sai, mano Droga, cara O cara gravando Era para isso ficar desativado Mas mesmo Porque não está em live Não está em nada, né Vamos lá O botão se inscreveu No meio do negócio Só para me avacalhar Memo, hein Vamos lá, rápido Não é bem que ninguém Vai assistir Bora lá O nosso guia Quase completo Ele não pica um Tag anywhere Eu não sei Como é que eu vou fazer O bicho Se eu realmente Vou fazer Vou mostrar Pelo menos A primeira fase Bem direitinha Para vocês verem Como o modo é Aqui Que modo é delicioso Trocar de conde Onde quer Abençoado seja O cara que fez isso aqui Você está doido Isso é muito massa Tem mais coisa Com a Tiny Para cá A bomba A desgraçada Olha a desgraçada O que é que eu quero O que é que eu quiser Vai-te embora Os inimigos estão atiçados Porque Eles não são muito agressivos Assim no começo Não Mas Tiny Querendo me arruinar Na porrada E a gente dá uma volta Com a Tiny Vai ter umas bananas Por debaixo Desses trocos Agora tem o seguinte Quando você fica Pequeno O mundão Para dar uma caminhada Grande Chega já já lá Espera aí Vou lá atrás Do lanche Pelo menos Dá 75 Com cada A gente tem que pegar Em cada fase Não precisa dar 100 Vou repetir Repito Não precisa dar 100 75 Tá valendo É só A medalha Dá para contar A fábula toda Nesse tempo Que você dá Essa volta completa Mas pode ser Distrassar uma Para cá Ou não Porque tem Uma entrada Bem para ali Vamos fazer isso Bem aqui mesmo Ela saiu Mas tem um barril Do lado Que está gastando Cristal Ou o tamanho Da escada Para a desgraçadinha Pequena Era melhor Ter me distrassar Agora já é tarde Já está na frente Gastou um monte De cristal É abelha não Isso não é abelha não Que agora eu estou furioso Com as abelhas também Aqui tem que matar Querendo ou não Não tem essas portas Abre com o número de abelha Que você mata Eu acho Ou não Aqui pelo outro lado Tem uns carinha Que só morre Na granada de laranja A gente leva Uma complexa Dá para mirar A granada Corre que eu nunca fiz Você pode usar Mirando assim A porta não abre Você matando o cara Abre você apertando O botão Que tem aqui no meio Eu matava de mal E achava que o objetivo Era matar o bicho Mata do jeito Quer dizer que ele ia ficar Enchendo o saco mesmo Isso é tipo dentro De uma colmeia Dá para trocar de macaque Aqui dentro O que quer dizer Que eles também Estão pequenininhos Isso é euro de jogo Eles não podem visitar Essa área É para tiny O que é Atrás da porta Número 2 Aqui não tem prêmio Aqui é só abelha Para matar Tem uma banana Ali na 3 Acho Os moedas Bem escondidas Lá Isso ainda não é todo mundo Nem vou fingir Que nem vi Miserável Pegar Porque na volta A câmera ia mostrar Ela será E aí O negócio de mirar O cara joga a granada Reza para pegar Porque Mira Eu não tenho Me desculpe O cara pula e dá rabada O cara quer dar O super pula e a rabada Para ficar bonito Ele está aqui Estragando O nosso speedrun Perdemos 0,5 frames de segundo fazendo animação de super pulo para bater no chão. Poder só bater no chão normal. Ali só o pulo normal e a bater no chão já dá certo. Ali o nosso premium é uma manana. Seu lixo imundo. Dá para eles te trancar aqui para você matar esses bichos, né? Porque você não dá aquela banana de chegar e pegar. Peguei a abelha aqui. Porque você não temeira, rapá. Dá um tiro para cá daqui. Eu adoro esses bichinhos caindo, cara. Bola, olha que eles fazem. Isso mesmo. Esse item do ladinho é filme, né? A gente pegou a câmera no outro vídeo. Já está lotado, está com o teste todinho. Para poder tirar a foto de uma fada, a gente não viu fada nenhuma não. Mas agora quando vê vai dar para secar a fase. Imagino que a primeira fase dá para ir 100% já do jeito que está aqui com outras as poções que já tem. Dá para secar a bicha. Ela só não vai ficar 100% agora porque tem uma coisa que eu não vou fazer. Que é entregar os blueprint para o Snyder. Eu vou deixar isso para depois. Porque demora um pouco. Você fica entregando de um em um. Aí demora. Ele tem uma armadilha para ativar. Ele ativa o negocinho. Aí a banana cai. É tipo uns dois minutos para cada. Você entrega a blueprint e espera dois minutos de cutscene. Ele te entrega uma banana. Isso com cada macaco, né? Aí se você for lá com um monte de blueprint de uma vez. Aí é bom que é uma coisa só. Eu sempre fiz assim. Eu deixava para bem mais tarde para entregar. E aqui tem coisa para o shanky. Árvores gigantes que você sobe com o hanky shanky. Ele fica gigante com aquela poção. Está por causa da tiny. E o scoky ainda vem me encher o saco de novo. Habilidade de usar cristais. Não será do mesmo jeito da outra. Mas tem bora scoky se cada um jeito. O que você tem para dar aí? O que você tem para dar? Agonia em minha cabeça, seu biséreo. E é porque está tentando ajudar. Mas vai com um tutorial para a casa do cacete. Como é que o cara vem para frente do Donkey Kong e manda ele ir atrás do banana. Ajuda. Aqui tem banana e a gente tem que entrar para o bônus. E ele também é um bônus gigante. E quase que o bicho desaparece. Eita. O Minecraft mei reno. O negócio é desviar desse bicho até o tempo acaba. E aqui ninguém bate o meu recorde de explodir instantaneamente não. Teve uma vez que eu cheguei aqui e eu explodi. A música, meu comp... Eita, já foi. Já foi. A droga. Aí meu recorde é um pouquinho mais rápido que isso. Então eu estava atrás da música. Bora lá. Caraca de Deus. O segredo é você ir para o centro bem rápido. O cara está aqui tentando ensinar depois de uma vergonha dessa, hein? Você confia? O cara vem bem ali. Beleza, agora eu começo a entrar para o centro. Ele vai dar a volta todinha. A música, meu considerado. A música só parece como o cara folha. Aí você fica rodando aqui até ele chegar perto do centro de novo. Esse primeiro é fácil, tem as variações de golo, né? Vai ficar mais difícil lá para frente. Aqui já pode ir para baixo. Para a direita. Isso aí já era. Pronto! Simples assim, mas o vergonha grande. Por isso que eu ia começar agora. Droguei. Tem vezes que pega de boa, né? Tem vezes que... Tem vezes que não. Novamente, não é do jogo, é do emulador. Tem vezes que pega de boa. Vou botar o negócio aí para o coleção de novo. Ele já está. Não, deu-te só você gigante. Ele é bem rápido. O Rank Shunk. É rapidão, bicho gigante. Ele só deixa você ficar agrandando naquela porta ali. E agora ali para baixo a gente já foi, né? Eu estou vendo outro vídeo. E para cima também. Eu imagino que... Tem uma coisa com o Diddy. Vou deixar pra depois, vamos lá pra dentro E abrir essa porta também A gente foi atrás da câmera Justamente pra isso tem uma fada bem aqui Acho que as fadas são ação São a parte do jogo que realmente não é necessário Eu tava falando em outro vídeo aqui O negócio de não ter side quest pra cá É tudo... Não tem opção, você tem a opção de fazer ou ficar sem zerar Mas eu acho que as fadas são a opção não Não tô lembrando Um exemplo onde uma porta vai trancar A gente pega mais um blueprint que é vermelho Não tô lembrando o lugar onde vai trancar uma porta E vai dizer, você precisa de número X de fada Acho que não tem isso Mas fada é bom porque assim Você pega uma fada E pra cada fada que você pega Aumenta um número de coisa Cada uma vai aumentar Um coco Um cristal de coco Você pode usar aquele poder que é pra todo mundo Não é só pra time Esqueci de explicar esse poder aqui É o poder carregado Todo mundo pode usar Voltou o efeito aí Não sei porquê O jogo terminando de quebrar aí Eu tinha deixado isso aberto, cara Porque a gente foi embora, né? Droga, bro Eu nem abri, por quê? Tem que voltar Deu jeito adiante Enfim Foi preguiça E tá lá fechado E vamos ter que abrir Aí você pega um check aqui em cima Desse jeito Pode dizer que eu não tô ensinando Você suma de minha frente, seu canalha O cara não era pra tá caçando briga O cara sabe Mas nem subindo e abre, meu zé Pronto A gente tem que abrir coisas com o Rambi Agora dá pra se transformar no bicho Eu imagino que eu não tenha nem mostrado Acho que eu fui atrás da poção antes, né? Tô confundindo com outra vez que eu joguei Provavelmente É, tá vendo? Tem banana ali de baixo O cara deixa a banana pra trás Você tá louco Eu vim aqui, peguei a poção E fui indo embora, né? Atrás do... É chato, hein, carinha? Ah, miserável É ele e a irmã dele Pinados Bora aqui, rapidão A gente pode se transformar no Rambi Já não basta ter cinco personagens jogáveis Ainda tem as transformações aí, ó Ainda tem transformação O Rhinoceronte O Rhinoceronte O Rambi Torme aí, venha Eu tô lembrando que tem um minigame, né? Que você fica só matando o Nautic Com o Rambi Vai ser minha terapia Isso aí só abre com o Rambi, né? E aquela outra parte A gente pega pra esquerda aqui Qualquer outro lugar que você for com o Rambi pra cá Ele vai se transformar Então é pra esquerda aqui Você segura Z e dá J.R. Charge Quadrado, é massa Com o B Eu tô usando o Controle D E PS4 aí fica desse jeito Quadrado foi massa Me desculpem, Carvanheiros, de novo É o paraíso das Banan Pra quem consegue acertar um tiro Ali foi... Foi bem pra garoto Já temos a medalha Pegar só porque tá aqui Mas 75 eu não vou nem pegar 75 mesmo eu vou Não consigo deixar pra trás Olha o balão voando aqui, velho O cara vai deixar pra trás Só se realmente não acabar a bala O que é possível Com essa milim da miséria Tá certo Amigo Isso aí é uma luta, hein? Pega aqui a do... A do Lenk Será que eu não volto mais antes de levantar essa pedra? Quem levanta essa pedra é o Shank Fala nisso E ele já começa podendo levantar A gente até já levantou E aqui a gente não volta pra cá Deixa eu pegar esse aqui rapidão A fada vem pra cá As espadinhas ficam assim É meio chato entre a foto delas É mais difícil do que acertar balão, né? Deixa eu acertar o balão ali Você tem que enquadrar a bicha A foto ali Minha zoeira, meu rei Deixa eu dizer a minha teoria De que eu acho que realmente é pra ser difícil assim Porque... Acerta, caceta Aê Porque você tá vendo o tanto de bala que tem ali pra baixo? Olha, tá vendo? É pro cara chegar aqui e errar os tiros tudinho, cara Eu ainda... Ainda sair faltando novo, ó Eu digo que o desafio do jogo é isso aí também, cara De acertar isso aí não é simples Na minha cabeça Não é chegar, atirar e acertar de primeira O cara tem que ter um talento Fala nisso A foto da miserabilizinha aqui é Ativa a câmera em Z e C pra direita, não é? É... C pra baixo A foto das primeiras são fáceis Elas não se mexem tão rápido, né? Quando a carinha tá no verde ali Você vai lá e aperta B E a fotinha tá aparecendo, tá vendo? Todos os efeitos visuais do jogo Eu consegui consertar com O Tucano emulador aí Tá tudo de boa Olha, o Cristal aumentou em 1 Os outros aumentam de 5 em 5 Tipo, a laranja vai aumentar 5 Quando você tiver 5 fadas exatamente Ela não aumenta de 1 em 1 Mas se a laranja aumenta, aumenta O número de laranjas, Lucas E agora a gente vem pra cá Levantar aquela pedra que é um Acho que a banana mais difícil dessa fase é essa Se você tem um tempo, né? Vai ter algumas bananas de tempo Aí essa daqui aqui tá mais distante E o desgraçado é o que? É o mais lento E de... Olha, completou 100 A sua comemoração de ter completado 100 É só o barulho de macaco, né? O cara já é macaco O cara quer barulho com o quê? O barulho não é prêmio O prêmio é só a medalha de 75 Isso aí tá online do HQ do Snyder Lá em cima É 50 segundos com esse homem Veloz E só a velocidade do cara Eu chegava lá antigamente No tempinho certo Faltando 0 segundos praticamente Mas eu descobri o jeito novo Você não pega o teleporte 4 Aqui tem o teleporte 4 ali pela direita Eu ia primeiro pela direita Pegava o teleporte 4 Aí vinha parar bem aqui Depois eu subia Indo pelo 2 Mas agora eu não pego mais o 4 Assim é mais ótimo Eu espero que eu tenha liberado o dor Lá em cima, caralho Achei aqui Vai sobrar tempo, rapaz Eu chegava aqui faltando Tipo o portão de Enem mesmo Chegava aqui no 0-1 O negócio fechava em minha cara E eu ficava sem a banana Mas agora lá O jeito que eu arranjei mais fácil Mais rápido foi isso Voltando com o Guilherme Que eu deixei coisa pra trás aqui Deixei uma banana todinha Dando aquela volta Mas porque só uma Nada extraído com o que Que eu não vi essa banana desgraçada Fala uma besteira provavelmente A cancine só aparece uma vez Pra mostrar, né? Como é que seria coisa Achei que ia aparecer no meu Mas aqui a gente não vai lá pra cima A gente entra Que eu já pego o que tem em cima, né? Agora eu imagino que dê pra fazer O que tem aqui Não vai dar Ele vai dizer que ia precisar Da ajuda do É, tá vendo? Ia precisar da ajuda do Cranky Porque faltou poção Faltou uma moedinha pra ele Como é que ele tá de dinheiro? Ele tem oito agora Mas ele tá acendendo Tem que ir lá atrás da poção A gente perdeu Nosso precioso tempo Vambora O que é que ele tem? É um banana paddy É banana porta Na frente do bicho Dá pra pegar duas bananas Na volta Aperfeiçoei mais de uma Mais de uma das minhas poções Ele diz O Shikishar Ele dá uma poção Você toma um gorote E agora você pode dar cabeçadas Aperta do Z e B Pronto Eu precisava disso lá naquela porta de dentro Tem um botão pra apertar Uma coisa assim Não tô lembrando Você tem que parar com essa frescura de super pulo Meu amigo Você está acabando aqui com o meu O que é que ele não dá uma ideia do Santos Pra deixar bonitinho o negócio aí E distrair Não sei nem onde é aquela banana desgraçada É do lado do É que fica Do lado do Do funk, né? Imagino que seja Só mais tranquilo É o tanto de tempo Mais difícil A gente já tem Espero que seja Essa mesmo 20 segundos Dá pra dançar aqui na frente Ainda Mas e agora? Agora é aqui pra cima Eu peguei o poção justamente pra isso Meu amigo A poção que a gente pega é essa Cabeçada Em cima, cara Como é que você tá errando isso aí? Aí é zoeira Não Tem que mirar querendo ou não Conversa Cara em cima ali A culpa não foi minha não Não é possível Não tava certo Ele Mirar ruim Mas ali é gol O cara se é um completo cego Pra dar um controle pro cara Que não enxerga E dizer Vai que é tu aí Até ele acertar o botão É mais ou menos isso ali Porque ele tá bem Que rapidão Acá a gente acerta aquilo ali Falando em mira Mas aqui é tranquilo Então É o da fé Eu nunca me confio Eu sempre atiro de 3 Porque, né E dou uma mexidinha Mas agora eu estou confiante Na minha mira Mesmo depois daquela vergonha Eita doidão Ah, droga Dá pra ir ainda E não vai precisar nem apertar o botão Rápido Porque dá tempo Tem uma abelha Eu me distraí com uma bicha Com medo de cair Acabar Acabar Ah, deixa eu matar ela Pra eu dizer que a culpa é dela Quando a culpa é minha Eu falei que anda reto Não é meu ponto, não E nem mirar E nem E nem nada O cara sabe onde ele tá abanando E olha ele lá Tua desgraçada Aquela que fica É, rodeando a ponta É melhor desgraçar ela na bola Vou tentar mais pra baixo Imagina que não vai subir aqui não Nunca subiu, né Então bora testar se ela sobe aqui Vai devagarzinho Que dá tempo, meu amigo É só uma tauba É brincadeira não, né Agora eu vou rapidinho De novo aí Cai É que é melhor, né Pronto Deixa eu apertar o botão aí E tentar pegar a moeda na volta Pra não cair O objetivo é vir pra cá A gente também tem que apertar o botão Para Ah, pra banana Achei que ia ser só pra O banana pad Que vai aparecer ali em cima Eu digo Pô, que viagem maldada Mas é uma banana Vale a pena demais Tem outra pra cá Se não me engano Banana tem muito Tem que especificar Banana de ouro E as bananas normal, né Essas aqui são as bananas normal Banana de ouro São as Que travar as portas E coisa assim É um colecionável Do jogo Dinamite Os caras botam a caixa de dinamite Perto de carvão Essa montanhazinha Parece menor lá do outro lado É só um buraquinho Na montanha Aí aqui é tipo uma mina Por debaixo Para garantir Era pra isso que a gente precisava da poção Você tem que Se abrir isso aqui na cabeçada E tem essa parada ali também Essa máquina Você Ninguém é de granada Esse cara Eu não sei dizer se ele morre na porrada Mas a granada A granada sempre mata Sempre usa E ele dropa de 3, né? De 3 não tem coisa? Esse não vai dormir escondido Interessante você matar o gordão ali na granada Já tem a abelha aí Acabei de destruir a bicha Esse pó de ligeira Só pra me desgastar Ele tá com pressa agora Eu não vou Eu vou esquentar a coelha Mas isso aqui você tem que fazer Vou dar a cabeçada no botão Pra diminuir a velocidade da máquina ali Era pra eu ter que pegar o balão primeiro E meio que tem um tempo Mas já fechou Na pressa O cara parado não acerta Esse cara solta no granado ainda Espera aí Uma coisa de cada vez Pra que a pressa Mata esse cara Abra a porta Pega a moeda Pega o balão E depois volta lá pra cima Tá devagar ainda, né? O tempo que eu chegar lá Já vão trancar Tá vendo? Tá ficando amarelo aí Tem que voltar pra apertar o botão Chega lá em cima Já vai tá apertado Esse botãozinho aí, cara Que dura 5 segundos aberto Aliás Esse botão miserável Já fechou É o tempo de você apertar E entrar só Os caras voltaram Mas não são mais problemas Não tem mais o balão ali Pra tentar acertar Vamos só subir Joga amanhã aí também, babaca Joga em sua véia Pronto, aí eu acho Imagino que não temos nada Dessa caverna não Porque aqui é a saída A gente vai um Pequeno A fase do kart do jogo aí Uma das fases do kart do jogo Pra dar o tutorial Você precisa de 50 moedas Até a hora de sair Aí ele traz uma banana pra você A babaca vai embora Opa, muita calma Ó, caceta Já teve muito Um dano de cada coisa Aqui não Epa, isso aqui A gente desacelera Quando o bichinho chegar Opa, aí daí Ganhasse, deu certo Eu vi a moedinha Laguei a mão ali Não tinha visto nem alavanca Mas deu certo essa vez Pô, pega, cara Eu tô perdendo Ih, vai dar não, hein Eu acho que não vai dar não Eu acho que já perdeu Deve ter perdido Umas 11 aí Perder nenhum E pegar tudo aqui Talvez ainda não dê Posso direto Tá, talvez Dei, talvez Pegar mais pra garantir Que se a gente tabacar em alguma coisa Ainda sobra Pegar pra esquerda aqui A próxima Acho que você aperta a alavanca Não, não aperta E tem uma moedinha ali na frente Pra o cara não alagar a mão E ficar truncado Ah, deu demais Deu demais Decento e serra ainda, moleque Aban Você é muito safado, né, Skop? Não é você que presta essa banana aí, cara? O cara tem Tem que ser paga, é? Eu preciso de 50 Pronto, aí você vem Sair naquela parte da Da fase A gente expor um pouco Talvez tem banana Até poder cair aqui Nem exporou o pé Deixando Vamos pra cá aqui agora Só sobe isso aqui com o link De cabeça pra baixo, né? Aí pronto, essa parada Fazer isso aqui com o de rapidão Ele tem essa mutuada de corra do chão Com o nome de decai Isso aí só abre com Aquela porrada carregada Que a fada deu, né? Bora lá Ou com qualquer cong serve Eu troquei de vista, né? Dá uma porrada Aí o efeito apareceu Dessa vez E você ganha uma moeda arco-íris Cala a boca Eu não tento me ensinar É o seguinte Cada moeda arco-íris dessa Eu chamo de moeda arco-íris Ela vale 5 moedas pra todo mundo Aí, né? Quando terminar essa fase aqui A gente vai atrás de Um lugarzinho Pra garantir que não vai faltar dinheiro Pra ninguém em lugar nenhum Isso aqui é pra o Swank Era pra estar aqui com ele Opa! 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 Foxy-se-o tutorial O começo é tão explicado as coisas, né? Depois começa a virar um mistério grande No comecinho ele tá aí dizendo Que você pode ir Ele fala que isso aqui é esquisito Nesse lugar aqui tem a moeda Essa bonita Você dá uma chapuletada Uma rabada Pra poder afundar Mas tem um balão ali Eu vou abrir Mais uma medalha Oh, comédia Tive os inimigos É uma armadilha É uma armadilha aqui, ó Adivinha quem sabia Que era uma armadilha E disse que tá esquisito Os cocos Nos trouxe para Ah, droga Essa não solta granada Essas aí que ia ter atacado Aí Pertinho, né? Volta lá Vai abrir o quadro da ilha Tá lá pra trás Tava meio que Meio que pra ver, né? Quem abonanou atrás O centro Ele quis prestar atenção Com as abelhas Tentando lhe desgraçar Mais uma banalha, hein? Pô, falta uma pra todo mundo Há de tempo no caso, né? A foda aparece aqui também Agora a foda Bichinha Ela tá no filme, né? Ela aparece no filme Mas não aparece enquadrada Aí não vale, besteira Tem que ver que mal aparece Tá vendo? E aquela outra foto Contava muito mais do que essa Pra falar a verdade Segunda e última foda É duas fadas por fase Tirando o mundo normal, né? Lá por fora da ilha São quatro pra lá E duas em cada fase Tá faltando uma banana De tempo pra cada Porque eu não tô lembrando Onde é o resto, não Pô, né? Tem que ter uma banana Pra de cá Já tem uma medalha, cara Eu devia nem esquentar com isso Mas eu soltei muito demais Eu não vou voltar pra pegar Aquela banana lá Naquele bônus Talvez vá Talvez vá Não, não vou Porque é perca de tempo O jogo já é meio que demorado Tá bem rápido, né? Assim você troca o macaco da hora que quer Parece outro jogo, cara Tá até difícil de jogar O Donkey Kong antigo É muito conveniente Você apertar o botão E trocar As bananas de tempo A gente tá meio que elas Eu vou lá Tem uma data ali Bem ali Que tá trancada aqui, né? Até que eu tô vendo Uma lagoa Uma lagoa Uma banana Uma banana Tem uma travadinha, né? O negócio tá mais pesado aqui Pronto, quatro é o máximo Como eu falei, quatro é o máximo Porque uma dessas bananas aí é o blueprint que você pega daqueles, cara. Olha o Jajó, imagino que já tem um de todo mundo. No caso, tem quatro bananas e um blueprint. No caso, tem as cinco bananas que eu não vou entregar agora para o cara lá. Para não perder o nosso precioso tempo. É isto aí. Duvido que aqui vá ter. Já está faltando uma banana aí, cipa. A lista já já, bora aqui. Nosso garoto Lank. Achei que eu estou errando intencionalmente, cara. Porque na boa. E senzão com ele também. Isso é... Embaixo de onde você pega o Didi, né? Pega o teleporte 4 e o 2. Aí tem um minuto todinho. O tamanho desse bicho. Tem uma granada aí. A bunda. Explodir você. Teu desgraçado. Onde você pega o teleporte 4 e depois pega o 2 e cai. O 2 é lá em cima. Mas aqui vai dar tempo de sobrar. A gente está faltando a do Didi e a do... E a do D.K. Mas eu não já fiz, não. Não, a do D.K. eu não fiz. A do Didi a gente já fez. Aqui tem uma banana para o Didi aqui que eu não estou lembrando, cara. Eu não estou... A do D.K. é aquela dali de baixo. Deixa eu ver. A do Didi. Foi que eu não dei com o Didi para cá. Para direita eu já fiz, né? Uma olhada bem rápida. Sim. Tem um negócio ali. Tem uma foda ali. Aquilo ali já foi. Para a esquerda também. O 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 ele já fez provavelmente tava tal tava sim o 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 já fiz a dele tá faltando o o só o o o o o o o é que a falta daquela banana É uma banana miserável mesmo, só aquela do bônus, né? Essa daí não tem tempo, é uma das primeiras bananas do jogo. Você pode ir tranquilo, pega o teleporte do... Não precisa pegar o teleporte, cara, é só o cote. Mas eu não tô lembrando onde é que tá a banana do Diddy. Acho que eu vou pausar o jogo e... ir atrás. Não perder tempo. Vou falar em não perder tempo, hein, miserável. Onde está a sua banana? Fica faltando uma banana todinha. Já dá pra ir pro chefe, com certeza? Quanto de banana aqui tem? Olha lá. Tá faltando uma pra eles mesmo. Ah, ali na frente, não? Não, não é. Vou dar uma pausa aqui bem rápida enquanto eu tô gravando aqui. Vai ser só uma pausa. Ih! Ih! Ih, eu não sei se tá gravando aqui. Eu tô gravando que eu não sei usar essa ferramenta de pausa do programa. Imagine que esteja. Tem que dar uma pausa. Dei uma pausa de besta, porque acabei de lembrar aquela banana que libera em cima da montanhazinha, né? Porque você sai pelo carto e você sai distraído ali do minigame, daquele cartezinho ali. Devia até esquecer da banana lá em cima. Mas é aquela lá. Ixi, tá completa. Aí, o limbo aí. Aí, tá completa agora. A gente viu tudo. Pronto. Esse aí é o famoso limbo. Se você subir errado, ele vai te voltar pro começo da fase, mas... Volta com tudo que você pegou. Mas é chato, né? Eu quero voltar do comecinho. Tem que estar bem ali. Report 2 aqui. Munguissa. É evitar escalar esse negócio aí, porque a chance do jogo... É a área de explotir. É muito grande. Em cima da montanha, doidão. Vamos pra cá. Mas lá, a gente secou a fase. Pra matar o chefe também, quanto tempo de... Aí, vai dar uma hora de vídeo. Eita, aí a gente já deu... Já tem dois, hein? Vai dar uma hora que vai ter o chefe. O jogo é muito grande, cara. Eu fiz o mais rápido que deu. Tira nas pausas de... Como é? Cadê minha banana, cara? Minha banana, não! Vou ter que entrar no... Só porque eu fiz o minigame, o cara entra em coisa disso aqui. Isso aqui é sacanagem com o mecânico. Só porque tá no finalzinho... Não! Tá jogando mais rápido que dá. Não parece não, mas... É mais, né? Tirando essa inconveniência aqui do finalzinho. Rapaz. Mas, olha lá. A primeira fase tá 100% aí. É o guia. O guia do cara. Tá bom não, mas é o que tem. Qualquer dia, eu aprendo a jogar. Eu trago um guia de verdade. Apenas jogar e saber explicar, cara. Também não... Não é pra mim, né? Se quiser focar no jogo... Eu vou fazer um gameplay sem comentário com... Se o cara foca mais no jogo, no lugar de estar falando besteira e desgraça. Fica melhor. Farei justamente isso. Mas aí, vamos fazer primeiro com comentário. Tá. O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Eu faço primeiro essa desgraça aqui. Quiseram vir? Eu vim apertar o botão de novo, cara. Eu tô fulgo com isso. Vambora. Pra sair pro outro... Era pra estar aberto ali, eu não sei. Ah, foi por causa do Limbo, velho. Acho que foi né. Foi por causa do Limbo. O Limbo resetou a banana. Não foi o jogo que foi de canalha não. Foi o emulador. Era pra estar aí em cima mesmo. Como o Limbo me resetou a fase. Tipo, é como se você tivesse saído da fase de entrada. Dá nisso. Mas olha lá, 100% da paz, né? Ficou faltando a do Blueprint. Era o pad aqui, mas isso é para a Tiny. Se você não pudesse trocar, você voltava do 5º para cá. Porque tem um balão para ela, tem moeda para ela aqui no caso. E bora para o chefe, bora para o chefe. Ele tem uma sala de chefe mais fácil para cá. Bora ver. Vamos para lá. F do DK, bora com o DK. Vou fazer maldade. Olha o tiro. Olha o tiro que eu errei. Olha o outro. Vocês estão lindos acertarem de primeira. Por que eles estão me provocando tanto assim, cara? Mas olha, a porta do chefe é essa, né? A gente não entrou em nenhum até agora. Até agora. Podemos até ajudar. Eles querem abrir essa portinha aí, né? Na sua quest, só temos um problema. É que eu quero chegar no cadeado. Ele é gordão e o amigo dele também. Ele comeu demais, o amigo não comeu nada. Você tem que alimentar para aumentar o peso do cara da direita. Para ele pisar no botão e levantar o gordinho da esquerda, né? O porcozinho é um porco e um hipopótamo. E você dá as bananinhas que você pega na fase para eles. E aí é o preço, né? Cada fase vai aumentando. Essa primeira é tranquilo. 60 bananinhas só. A gente tem o quê? Quase 500. E aí... Mostra quem é que vai enfrentar o chefe. Você não pode... Pronto. Tem uma fase aqui. O botão não funciona. É o botão de trocar macaco aqui. Que é a esquerda e direita do controle normal. Você não pode trocar de macaco aqui. É claro que tem o... Tem um... Tem um barril de tag bem ali. Mas pra você não quebrar o jogo, né? Você quiser enfrentar com... Quanto tiver lá dentro do chefe e quiser trocar... Eu imagino que em algum chefe seja possível, mas... Para entrar só com o Kong que diz ali na porta mesmo. Mas antes de mais nada, a gente salva Vamos ver se a fase tá no 100% Faltou aquela banana pro DK Então vamos contar que sim, pra não voltar lá e não perder nosso tempo Qualquer coisa ainda, faltou 5 bananas pro Miserable ali também Bananas normais, aliás Ar de ouro tem tudo, ó Porque você tá vendo o blueprint ali, ele vale uma banana E é 4 bananas, no caso tem 5 Já tem 5 dele, 5 dele 5 dele, 5 dele E 5 dele também, pronto, tem tudo A medalha e a fase tá no jeito Tem um jeito melhor de ver a fase É isso aqui, pronto, tem 5 medalhas A coroa e 2 Fadas bananas É banana demais Mas olha, a fase tá completa Tá faltando as 5 5 coisas, 5 bananas ali do blueprint E bora lá Sem enrolação Mesmo eu ter enrolado um bocado E ter errado a parte final Vai dar uma hora ainda Esse jogo é muito grande, cara O Tatu Qual o nome desse bicho? Eu chamo ele de Tatu da Errado Mas eu queria um nome pra ele Code Nome Tatu da Errado Tatu Você joga um dinamite nele Simples assim É claro que ele vai tentar te desgraçar Mas é o primeiro chef é tranquilinho, rapaz Vai facinho, facinho Dá pra usar isso aí como escudo, né? Essa dinamite como escudo Mas eu prefiro desviar Que porrada no meu doce Eu acho que são só 3 Esse chefe é fácil, hein? Deixa eu dizer porque Ele é difícil Ele não é difícil porque ele seja realmente difícil Ele é difícil porque No começo do jogo Você não tem muito HP, né? Você só tem direito a um melãozinho A melancia Acho que disse Você toma 4 porrada E você morre Se você errar aqui Você não pode fazer muito erro Mas é fácil E para tienenchlossil É fácil O que é isso? uar Irmão Ele não morreu, não. Esse é um dos melhores generais do K-Roll. Três dinamitadas e o cara já era. Não fez nada. Mas essa é uma das chaves que a gente usa lá no Desastrada, no Clumsy. E aí está aí, cavalheiros. Eu vou encerrar por aqui, porque está grandão. Quase deu uma hora de vídeo ainda. Já vão me desculpando, mas o jogo é grande. O jogo é maravilhoso. O jogo é delícia. O cara começa a gravar e nem percebe. Eu espero que não tenha tido tanto erro. Mas a primeira fase está aí. 100% da primeira. Talvez a gente acabe fazendo 100% do... Deixa eu não prometer nada. Deixa eu terminar o vídeo sem promessas. A promessa do ano foi não prometer nada. Mas muito obrigado por ter assistido até aqui. E até a próxima. E...